Queridos amigos e irmãos, é com alegria que celebramos neste domingo o Dia Mundial das Missões, junto com todos os irmãos e irmãs comprometidos em muitas partes do mundo, nas fronteiras da nova evangelização. E neste domingo acontece também o encerramento do terceiro sínodo extraordinário dos bispos que se debruçou ao longo de 15 dias sobre os desafios pastorais da família neste tempo. Neste domingo também teremos a alegria de ver o Papa Francisco colocar entre os bem-aventurados o Papa Paulo VI, o Papa do Conselho Vaticano II, o Papa que tanto sofreu, mas que marcou muito a Igreja destes últimos 50 anos. O Evangelho deste domingo, o vigésimo nono, nos fala da legitimidade do tributo a pagar a César, que contém a célebre resposta de Jesus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas antes de chegar a este ponto, há uma passagem que se pode referir a quantos têm a missão de evangelizar. Os interlocutores de Jesus, discípulos dos fariseus e herodianos, dirigem-se a ele com uma apreciação, dizendo, sabemos que tu és sincero e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te preocupares com ninguém. É precisamente esta afirmação, embora suscitada pela hipocrisia, que deve chamar a nossa atenção. Os discípulos dos fariseus e dos herodianos não acreditam naquilo que dizem. Afirman-no como uma captatio benevolência para se fazerem ouvir. Mas o seu coração está muito distante daquela verdade. Aliás, eles querem fazer cair Jesus numa armadilha, para poder acusá-lo. Para nós, ao contrário, aquela expressão é preciosa e verdadeira. Com efeito, Jesus é sincero e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem se preocupar com ninguém. Ele mesmo é aquele caminho de Deus que nós somos chamados a percorrer. Aqui podemos lembrar as palavras do próprio Jesus no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A este propósito é iluminador o comentário de Santo Agostinho, era necessário que Jesus dissesse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque uma vez que se conhecia o caminho, ainda era preciso conhecer a meta. O caminho conduzia para a verdade, levava para a vida. E nós, para onde vamos se não para ele? E por que via nós estamos caminhando? Por que caminho estamos nos metendo, se não através dele? Os novos evangelizadores são os primeiros que são chamados a percorrer este caminho. Este caminho que é o próprio Cristo, para fazer conhecer aos outros a beleza do Evangelho que dá a vida. E por esta senda, nunca caminhamos sozinhos, mas em companhia. Uma experiência de comunhão e de fraternidade é oferecida a quantos encontramos para lhes comunicar a nossa experiência de Cristo e da sua Igreja. Assim, o testemunho, unido ao anúncio, pode abrir o coração de quantos procuram a verdade, a fim de que possam alcançar o sentido da própria vida. E vamos refletir também sobre a questão do tributo a César. Jesus responde com uma surpreendente reflexão, com um grande realismo político baseado na centralidade de Deus, conforme a visão profética. O tributo a César deve ser pago, porque a efígie na moeda é sua. Mas o homem, cada homem, traz em si mesmo outra imagem, a imagem de Deus. E, portanto, é a ele, é somente a ele que cada um é devedor da própria existência. Os santos padres da Igreja, inspirando-se no fato de que Jesus faz referência à imagem do Imperador, gravada na moeda do tributo, interpretaram este trecho à luz daquele conceito de homem-imagem de Deus, que nós encontramos no primeiro capítulo do livro do Gênesis. E o autor anônimo escreve, a imagem de Deus não está gravada no ouro, mas no gênero humano. A moeda de César é ouro, a de Deus é a humanidade. Portanto, concede a tua riqueza material a César, mas conserva para Deus a inocência da tua consciência onde Deus é contemplado. Com efeito, César pediu que a sua imagem fosse gravada em cada moeda, mas Deus escolheu o homem que ele mesmo criou para refletir a sua glória. E Santo Agostinho recorreu várias vezes a esta referência nas suas homelias. Se César reclama a própria imagem impressa na moeda, afirma, não exigirá a Deus do homem a imagem divina esculpida nele? E ainda, do mesmo modo que se devolve a moeda a César, assim se restitui a Deus a alma iluminada e impressa pela luz do seu rosto. Com efeito, Cristo habita no homem interior. Esta palavra de Jesus é rica de conteúdo e não pode ser reduzida unicamente ao âmbito político. Portanto, a Igreja não se limita a recordar aos homens a justa distinção entre a esfera da autoridade de César e a de Deus, entre o âmbito político e o religioso. A missão da Igreja, como também a de Cristo, consiste essencialmente em falar de Deus, fazer memória da sua soberania, recordando a todos, especialmente aos cristãos, que perderam a própria identidade, o direito de Deus sobre aquilo que lhe pertence, ou seja, a nossa vida. Queridos irmãos, nós estamos entre os protagonistas da nova evangelização, que a Igreja empreendeu e faz progredir, não sem dificuldades, mas com o mesmo entusiasmo dos primeiros cristãos. Eu quero aqui fazer minhas as expressões do apóstolo Paulo. É, dou graças a Deus por todos vós e asseguro-vos que vos conservo nas minhas orações, recordando o vosso compromisso na fé, a vossa diligência na caridade e a vossa esperança constante em nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria, que não teve medo de responder sim a palavra do Senhor e depois de tê-la concebido no seu seio, se pôs a caminho, cheia de alegria e de esperança, seja sempre o vosso modelo e a vossa guia. Aprendei da Mãe do Senhor, a nossa Mãe, a ser humildes e ao mesmo tempo corajosos, simples e prudentes, mansos e fortes, não com o vigor do mundo, mas com a força da verdade. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mãe do Palma do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém.